Oi, que bom, que bom Vou mostrar minha magia Vou agir com o coração Vou tentar ser melhor que eu sou E me diz quem é a estrela Que mais vai brilhar nesse mundo azul Deus me diz que sou eu E eu vou lutar Como uma estrela Eu quero sempre brilhar Como uma estrela Eu vou lutar Até o fim Música é tudo que eu sou A resposta mais linda Alguém vem me ajudar a conduzir E eu vou mostrar Tudo que posso fazer de melhor Acredita em mim E eu vou vencer Como uma estrela Eu quero sempre brilhar Como uma estrela Eu vou lutar Até o fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu posso fazer mais Mas preciso que você possa me ouvir Acredita em mim 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 Obrigada Muito obrigada Obrigado.